No oitavo retiro nacional, o tema Eu e Minha Casa, serviremos ao Seguro! Fiz um pacto com Deus, de não querer nada menos que o céu Ele prometeu a graça, e eu te servirei Faço um pacto com Deus, de levar minha família para o céu Se há renúncias a fazer, se há perdão a oferecer Vou lutar, vou rezar, vou clamar aos céus Eu e Minha Casa, serviremos ao Senhor A Minha Casa, é lugar do Teu amor Eu te consagro o meu lar Seja bem-vindo, pode entrar Eu e Minha Casa, serviremos ao Senhor A Minha Casa, é lugar do Teu amor Diante do Rei, vou proclamar Com minha família, lá no céu Quero morar Agora, toma sua voz Mais forte Eu e Minha Casa, serviremos ao Senhor A Minha Casa, é lugar do Teu amor Eu te consagro o meu lar Seja bem-vindo, pode entrar Meu Senhor, eu e Minha Casa, serviremos ao Senhor A Minha Casa, é lugar do Teu amor Diante do Rei, vou proclamar Com minha família, lá no céu Quero morar A salva de palmas ao nosso Deus Amém